A receita de hoje, hoje eu vou fazer um pudim em 10 minutos na panela de pressão, pudim de milho verde. Bom, eu já tenho a minha calda pronta, então eu não vou precisar fazer calda. Eu costumo fazer e guardar no vidro, sabe gente, é mais fácil. Se não precisa ficar fazendo toda vez que eu quero fazer um pudim, tem que ficar fazendo calda. Então, ó, a minha calda já tá pronta. Ai gente, olha que bonitinho que eu comprei, ó, em descanso de colher, ó. Paguei 1,99, 2 reais, olha que lindo. Se não sujar a mesa, né, pôr a colher. Ó, agora eu vou untar isso aqui, ó. Pra quem não sabe fazer a calda de caramelo pra pôr no pudim, no meu canal, gente, já tem a receita aí que eu já fiz, já mostrei, tem um vídeo que eu mostrei como que eu faço calda. Calda de pudim. Tá vendo? Agora aqui, ó, aqui eu tenho uma lata de milho verde sem a água, eu escorri a água, então é só o milho verde. E vou colocar uma latinha de leite. Ó, uma latinha de leite. Na mesma medida do milho, que eu medi o milho. Latinha do milho. Agora a gente vai bater isso aqui bem batido, pra depois pôr os outros ingredientes. Olha, eu já bati, bem batidinho. Agora se vocês quiserem coar, vocês coam. Eu não vou coar porque eu gosto do milho verde assim, dos bagacinhos. Não quero um pudim fininho, não. Ó, aqui eu vou colocar dois ovos. Esse ovo meu aqui, ele é grande. Se vocês for usar o ovo pequeno, coloque três. Então eu tô colocando dois porque são grandes. E aqui é uma lata de leite condensado. A gente bate de novo isso aqui, vai misturar. Ó, já bati. Ó, tá vendo, ó? Agora a gente vai colocar na forma. Tá vendo? Isso aqui são os bagacinhos. Eu não gosto de coar porque eu gosto dos bagacinhos. Então eu vou pegar um guardanapinho pra limpar aqui. Bati bem batido o milho primeiro. Agora a gente vai... Aqui, ó. Eu tenho duas xícadas de chá de água. Na panela de pressão. Duas xícaras de chá. Vou pôr um pouco de vinagre pra não ficar escuro. Pra não ficar aquela marca escura aqui e nem na panela. Então a gente coloca ou limão ou vinagre. Vou colocar umas gotas de vinagre. Agora a gente tem que cobrir isso aqui. Tem que cobrir a forma. Papel alumínio. Gente, uma dica pra quem não sabe. A laminada é sempre pra baixo, viu? Sempre em contato com o alimento. Não o contrário. Não é essa parte fosca. Fecha. Se vocês não tiver uma panela de pressão igual a essa que eu tenho, que a minha é de 6 litros. Não é de 4,5. É 6 litros. Então cabe essa forma. Aí vocês fazem no forno. No forno é em banho-maria. Coloca uma água na forma. Uma assadeira. E coloca essa forma dentro da assadeira com água. Embaixo. É banho-maria. E eu vou fazendo a pressão. Agora a gente leva pro fogo. No fogo alto. A hora que chiar conta 10 minutos. Desliga e deixa esfriar bem a panela pra depois abrir e tirar o pudim. Olha. Depois de 10 minutos eu deixei esfriar. A panela tá fria. Vamos ver como é que tá o pudim. O pudim ainda tá quente, viu gente? Tá morno ainda, não tá? O pudim não esfriou de tudo não. Ó. Tá vendo? Isso que eu falo pra vocês. Se vocês colocarem ou limão ou vinagre, não fica com aquela borda preta que fica do lado. Quando a gente não coloca nada, fica com aquela borda preta. Tá vendo? Não ficou. Vamos ver o pudim. Como é que ficou. Ó. O dele não tá frio não, gente. Ele tá morno. Tá vendo? Olha. O dele tá quente ainda. Não esfriou ainda, não. Vamos deixar esfriar mais um pouco pra depois desenformar. Aí passa a faquinha em volta assim, ó. Aqui assim, aqui em volta e pra desenformar. Ainda tá quente ainda. Eu vou deixar ficar bem morninho pra desenformar. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou o pudim. Olha, eu desenformei e deixei ele gelar por uma hora. O certo é deixar ele gelar bem pra depois a gente cortar ele. Então, olha como é que ele fica. Tá vendo, ó. Agora vamos cortar. Olha, o pudim de milho verde, gente, hein? Olha como é que fica dentro. Tá vendo, ó? Fica um creminho, tá vendo que delícia? Olha, tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Esse é o nosso pudim de milho verde em 10 minutos na panela de pressão. Pode fazer no forno também, tá vendo? Ó. A consistência dele fica assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fica uma delícia, gente. Olha, é maravilhoso esse pudim aqui. Faça que vocês vão ver só que delícia. Não tem a panela? Faz no forno mesmo pra vocês. Olha só. Bom, gente, então essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal. Ah, gente, desculpa. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Ó. Esse aqui, ó. Já tá aí no canal. É aquela laranjinha que eu faço. Essa aqui é poucã. Eu fiz com mexerica, né? É aquela casquinha, gente. Fale cristalizada. Gente, é uma delícia isso aqui. Ó. Uma delícia mesmo. Bom, gente, então essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal. Dê um joinha. Até a próxima. Obrigada. Tchau.